Qual é o órgão de nós que significamos? A. Esófago B. Coração C. Toma Ah, eu me dou coração C. Toma Ser um dedo ao mar fez-me perceber Que posso acabar sem ter de morrer Ser rosa de lava deixou-me supor Que quem assassina a vagia por amor Ser raio de luz abriu-me ao prazer E me descer da cruz antes de nascer Ser alma de terra o invaldo do céu Salva-me da quimera que dói por o teu Entre ser e museu Não sei qual será a escolha Mas talvez vá escolher Uma manudinha e folha A saída nas veias, chefe por por um bris Alimenta as ideias do ser na raiz A sombra das horas que o mundo rodou Desamarra às escoras do tempo O céu no olhar Hoje eu me batei Que faz de mim o mar Pobre de maré Mar ou da vereda Que o fogo se meia Construí-me a vereda Que o fogo se meia Que o fogo se meia Abriu-me ao prazer De ser onda do mar Antes de nascer A sombra da luz deixou-me ser fora E salvou-me da cruz que dei por amor A saída nas veias fez-me perceber Que posso ter ideias sem ter de morrer Levando de fé que me assinavam Que me assinavam e sentem a maré Com rosas de lava Entre si e não sei Não sei qual será a escolha Mas talvez a escolher Uma alma no vinho e folha De ser onda do maré Uma alma no vinho e folha E a escolha De ser onda do maré De ser onda do maré De ser onda do maré E a escolha De ser onda do maré Amém. Ser onda do mar fez-me perceber Que posso acabar sem ter de morrer Ser rosa de lava deixou-me supor Que quem me assassinava agia por amor Ser raio da luz abriu-me ao prazer De me descer da cruz antes de nascer Ser alma de fara ou evando o vacio Salva-me da quimera que dói por ti Entre o ser e o meu ser Não sei qual será a escolha Mas talvez vai escolher Uma alma no vinho e folha A ceiba nas baías surfou por um príncipe Alimenta as ideias do ser navio A sombra das horas que o mundo rodou Desamarras os cores do clínico do sol O sol no olhar angela da fé Que faz de mim o mar cobra de maré Marola a vereda que o fogo semeia Construindo a vereda que o vidi semeia Música O sol no olhar abriu-me ao prazer Descer onda do mar Qual é? Qual é a onda do neto? O que come? A. Exato aqui B. Coração D. Toma A. Coração D. Toma A. Coração D. Toma A. Coração D. Toma D. Toma A. Coração D. Toma A. Coração D. Toma